A Agropecuária Pereira faz os últimos preparativos do leilão genética de beço. O remate que acontece no próximo domingo terá um lote exclusivo de animais da raça de A2A2. A Agropecuária Pereira está com tudo pronto para o oitavo leilão genética de beço. O remate acontece no próximo dia 21 de maio no Parque da Pecuária em Maceió e no site da Grest Leilões. O leilão que acontece no formato híbrido conta com uma seleção especial de animais com a qualidade JJPZ e de convidados especiais. Edição do leilão genética de beço dia 21 de maio, domingo, às 14 horas, a partir do meio dia já tem concentração. O leilão começa a partir das 14 horas, transmissão pela Grest Leilões. E eu vim aqui conferir, junto com o time da Agropecuária Pereira, com o Nauber do Giro do Giro, um pouquinho do que vai ter esse leilão. Nauber, vai ter animal para todo gosto, para todo bolso, mas representando principalmente a evolução de um trabalho que começou 15 anos atrás. Oito leilões consagrando já a marca da JJPZ no Nordeste e esse ano com um diferencial. Vai ter, digamos, animais de ponta, mas dá a evolução de um trabalho A2A2. Oitava edição do leilão genética de beço, e nessa oitava edição vamos falar da evolução genética do rebanho. É um trabalho alicerçado na fertilização in vitro, na inseminação artificial, nas biotecnologias de reprodução, em dados zootécnicos, controle leiteiro oficial, avaliação genômica, e agora beta-caseína, o projeto voltado para a produção de leite beta-caseína 2A2. Vamos contar uma parte dessa história e mostrar a evolução do rebanho. Do início até hoje. Está aqui três exemplares, crioulos aqui da JJPZ, três graus de sangue, uma meio sangue, uma CCG 3,4 e uma CCG 1,4, que mostram esse trabalho genético que nós fazemos aqui. Na busca do equilíbrio entre o tipo funcional e a alta produção de leite. Claro, sem perder as características de funcionalidade, pernas, qualidade de sistema mamário, alta produção de leite, sempre buscando animais funcionais e altamente produtivos. Hoje, a agropecuária Pereira é o segundo melhor criador de girolando CCG meio sangue do ranking nacional. Já fomos terceiro melhor expositor, terceiro melhor criador e agora atualmente, nessa parcial do ranking nacional da raça girolando, a agropecuária Pereira é o segundo melhor criador. Isso é a consolidação desse trabalho, dessa busca, dessa evolução e desse equilíbrio entre a produção e a funcionalidade. Então, você vai encontrar o melhor aqui mesmo, só nem atravessar o Rio São Francisco. Animais altamente produtivos, animais diferenciados, que irão fazer a diferença em qualquer plantel da raça, em qualquer produtor de leite, como eu já falei antes. A agropecuária Pereira faz um trabalho de seleção, de criador. Então, assim, critérios muito bem elaborados e essa genética estará disponível para todos vocês, dia 21 de maio, no 8º Leilão Genética de Beço. Animais gir também? Gir leiteiro, girolando. Teremos ofertas mais do que especiais, bezerras, novilhas no terço final de gestação, vacas em lactação, o que tem de melhor, sem dever à qualidade, sem desmerecer os diversos trabalhos do Brasil afora, mas aqui nós temos muita qualidade e essa qualidade tem se mostrado nas pistas, no balde, todo o seu diferencial. O remate contará ainda com um lote de bezerras gir considerado ideal para criadores que desejam iniciar a produção de leite 100% A2-A2. É uma satisfação muito grande para a gente levar tanto essas bezerras, um lote de oito animais A2-A2, o que a gente quer comprar no mercado, a gente está trazendo para o nosso Leilão, o JJPZ, como também doadoras, vacas e lactações, novilhas em terço final de gestação com embrião e inseminação e também teremos alguns tourinhos para aqueles produtores que ainda usam a monta natural e a gente vai levar esses tourinhos para que produza a nossa genética também nesses currais. O criador Joãozinho Pereira explica que o remate terá condições especiais de pagamento com um diferencial que é o pós-venda da agropecuária Pereira. Pós-venda é garantia, é a alma do nosso negócio aqui. Eu posso assim dizer, a qualidade é boa, mas o pós-venda é muito melhor. Não é de você comprar um carro e ele não ter uma garantia boa. Então a garantia é que o animal deu problema, não gostou, a gente vendeu dizendo que vai dar 30 litros de leite. Você deu uma ração boa e ela não deu mais do que 30 litros de leite, você vem aqui e troca. Você não pode devolver, você troca. Troca por uma melhor, a gente abre mão de uma melhor. O nosso prazer é a satisfação do nosso cliente. E a condição de pagamento é extra, né? A gente faz em 15 parcelas, faz em 24, faz em 30, depende do lote, depende do cliente, depende da condição. Isso a gente vai negociar lá na hora. E essa flexibilidade, só quem tem aqui, hein? Agropecuária Pereira. Então por isso que eu convido mais uma vez, no dia 21 de maio, 21 dos 5, vamos lá, comprar vaca boa, comprar bezerra boa e degustar dos nossos produtos, engenho, laticínio, para que a gente possa consumir e provar o que é uma bebida feita com leite A2A2. O leilão genético de berço da Agropecuária Pereira promete bons negócios e muita emoção. A leiloeira é a Gresh Leilões, transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Gresh, pelo site da Gresh Leilões. A partir da semana que vem os vídeos dos lotes já vão estar disponíveis. Todo o gado do leilão vai estar disponível já para, dando aquela olhada, para a turma aí já vendo, dando, matando a curiosidade do que estamos preparando para essa oitava edição. E esse ano nós vamos ter um lote também mega especial, com oito bezerros de leiteiro, das principais doadoras, a base, para quem quer começar uma base, um trabalho, vamos ter esse outro lote também, aguardem que a rede e o chão vai tremer. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagozural no Facebook e no Instagram. Até mais!